Um espaço pra morrer, arruinado na sarjeta, eu não quero ser mais um Mas você não entendeu, acorde pra acordar, pra você não ser mais um Usa sua inteligência, usa sua consciência, muita fome está matando na sarjeta Muita gente está morrendo na sarjeta, muita fome, avatar, na sarjeta Acorde pra acordar, acorde pra acordar Enquanto você vive, tente mesmo melhorar, pra você não ser mais um Mas o resultado vai se mudar, arruinado, tem sinistro por mais um Usa sua inteligência, usa sua consciência, muita fome está matando na sarjeta Muita gente está morrendo na sarjeta, muita fome, avatar, na sarjeta Acorde pra acordar, acorde pra acordar Um espaço pra morrer, arruinado na sarjeta, eu não quero ser mais um Mas você não entendeu, acorde pra acordar, pra você não ser mais um Usa sua inteligência, usa sua consciência, muita fome está matando na sarjeta Muita gente está morrendo na sarjeta, muita fome, avatar, na sarjeta Acorde pra acordar, acorde pra acordar